Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 muito, o prata, o preto, o branco e o dourado. Então isso foi a minha inspiração, e aí eu fui buscar o que tem de melhor na Disco Music, que você vai ver a banda já já que vai tocar, que é a Junkie Box. Show de bola. Junkie Box, é sensacional. Show de bola. Show de bola, show de bola. E o que é legal, porque eu acho que você foi muito feliz, porque quem que não tem uma roupa preta e branca, né? Então você foi muito feliz na escolha. Todo mundo tem, né? É novos tempos, novos tempos. O momento agora é de uma economia, queira ou não, o país está atravessando um momento difícil. Agora, me sinto honrado de pôr 540 pessoas aqui num momento assim, trazer alegria, trazer jovialidade, trazer entretenimento pra todo mundo e uma galera bonita, que você está vendo aí, seus telespectadores estão assistindo. E hoje, eu fiquei sabendo que parece que faz duas semanas que já acabou o convite, um monte de gente querendo o convite e não tinha, é verdade? Foi. Nos últimos dois dias, teve a dança das cadeiras. Mas aí a gente tenta ajudar um de um jeito, ajudar um de outro. No final dá tudo certo. E qual é o segredo? Conta pra gente. Qual que é o segredo das suas festas, que sempre bomba? Sempre bomba. Eu acho que a credibilidade que eu conquistei lá atrás, quando eu comecei. Eu não fiz uma festa pra ficar numa festa. Eu faço uma festa sempre pensando na próxima, querendo o sucesso dela na próxima. Então eu dou o melhor, eu invisto, eu gasto, é cadeira Dior, é whisky Black Label, é tudo do melhor. Eu não economizo. Ele é chique, gente. Não, show de bola. Nenhuma máxima, que eu sempre falo, quem cobra tem que oferecer. Quem oferece pode cobrar. Tá certo, tá certíssimo. E algum agradecimento? Bom, hoje, fala um pouquinho, né, com toda essa mudança na tua vida. Hoje você tá, né, junto com o grupo, é Fox, né? Fox Comunicação. Fox Comunicação. Inclusive, eu vou já chamar ele aqui, não corta não. Eu já vou chamar ele aqui, que agora, ó, vamos topar. É Guaraná sem gás, Osni. Não tem problema, hoje é festa. Vamos pra mim, não. Você me fez uma pergunta. Ele é o grande responsável por eu estar no grupo Fox Comunicação. Esse namoro começou o ano passado, mais forte, e eu vim resistindo. Aí, quando chegou no final desse ano, ele de novo. Quando chegou no começo de ano, ele de novo. Eu falei, Félix, eu tenho que terminar um ciclo, porque eu sou leal. Eu terminei um ciclo. Na semana seguinte, eu sentei pra conversar com ele, não foi, Félix? Foi aí que nós acertamos. Eu fiquei 23 dias fora do mercado. E aí eu voltei, mas essa festa eu já vinha fazendo sozinho. Quando eu concluí, aí eu fui, fechei, agora na Fox Comunicação. Foi essa a sacada. Não foi uma coisa que eu já vinha trabalhando na Fox. Quero deixar bem claro isso. Félix sabe disso. Então, é uma coisa que o Osni vinha trabalhando. Quero até aproveitar a oportunidade pra deixar registrado isso pro público mojiano. Tá bom? Meu, muito obrigado. E agora você fica com o Félix. Parabéns, parabéns. É esse, Osni. Vamos mudar de lado, que eu só sei fazer desse lado aqui, Félix. Eu sempre gosto de ficar desse lado aqui. Félix. Ô, produção. Meu, esse cara sempre foi muito gato. Olha lá um pouquinho. Dá um close nele, produção. Meu, que cara gato, meu. Se tivesse que, vai lá, colocar 10 dos homens mais bonitos, com certeza você, Félix, estaria no meio desses 10. Não, não é verdade, Patrícia. Não é verdade, sim. Você é muito gato. Você sempre foi muito lindo, muito bonito. Tem uma esposa maravilhosa, Amanda, né? Linda. Vocês vão conferir o rostinho dela aí. Félix, e aí, quais são as novidades? Meu, você tá bombando. Não canso de falar isso. Obrigado. Fala um pouquinho disso, da festa de hoje, dos seus projetos. Eu não sei, tá faltando TV aí, cara. Tá faltando televisão. Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com comunicação, elas têm o mesmo sonho, né? De estar podendo, no tempo certo, dar um passo, subir um degrau e assim por diante. Nós temos sonhos. Mas olha que interessante, Patrícia. Graças a Deus, a Foco tá caminhando pra frente. Existe a crise, as pessoas estão receosas do que fazer, onde investir. E nesse cenário a Foco tá conseguindo evoluir. Mas olha que bacana. A festa é do Osni. E acaba trazendo pra nós, né? Reflete na empresa, nos outros colaboradores da Foco e nos nossos parceiros, o brilho dele. Você entendeu? Então é gratidão o tempo todo a Deus, aos amigos, aos parceiros, às pessoas que vibram pelo nosso sucesso. Você é maravilhosa. Você trabalha comunicação, tem o programa, tem os seus desafios comerciais e tá sempre colocando as pessoas que também trabalham comunicação do teu lado. Eu acho que tem que ser assim, né? E esse, eu acho que é o grande diferencial, que é o grande barato. É. Ó, ela tá pedindo pra você olhar lá. Você tá ficando... Ó, você já tem que acostumar, meu. Você tem que olhar pra lá, cara. Não, é um dos fatores principais do nosso trabalho. Assim como você não adianta ter todo esse talento que você tem, ter o espaço na grade da NET, se o teu programa não tiver audiência. E não adianta eu ter abraçado no mesmo projeto pessoas comprometidas, profissionais excelentes, se o resultado desse trabalho não chegar até o consumidor. Então, a gente investe bastante, sim, na distribuição, mas tem um parênteses nisso. Nós temos uma equipe grande de distribuição, são sete carros fazendo a distribuição em dez municípios. Dez? Dez? São dez municípios. Simultaneamente, sete carros distribuindo. Mas a grande... o X é simples, Patrícia. É cumprir com aquilo que você vende. Hoje, o Jornal Oi, nós terceirizamos a gráfica. Então, nós podemos auditar o material, é com nota fiscal, rodamos 15 mil exemplares diariamente do nosso produto, do jornal. E, aos finais de semana, sobretudo domingo, a gente tem uma tiragem um pouco maior. Então, é só pôr material na rua. E tem equipe que não são só distribuidores. A equipe de distribuição, eles entendem a importância que eles têm em todo esse processo do trabalho. Não é isso? É, você está com a família do grupo, é foco, não é? É muito boa. Você está com ótimos profissionais. Então, Patrícia, a gente te paquera. A foco paquera você. É que nós estamos esperando no tempo de Deus as novidades aparecerem, mas a gente vai laçar você. Ai, que delícia! Patrícia, obrigado pelo teu carinho. Obrigado por vocês estarem, através da Patrícia, acompanhando também um pouco do nosso trabalho e do evento DOSNI. Parabéns. E tem muitas novidades por aí que eu sei, hein? Tem uns lances aí que vai pintar com o Nelsinho, o Paradise, o Gain. Não tem um lance? Tem, tem. Estarei sempre presente. Eu sou o rei. Deixa essa dica. Roberto Carlos! Rei, rei, só pode ser o Roberto Carlos. Dá um beijo. Sucesso, viu? Parabéns. Ah, o carinho é recibo. Obrigado, parabéns. Parabéns pra você. Obrigado. E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal.